Oi meninos, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje mais uma vídeo classe nossa, uma aula vídeo, né? E aí temos assim algumas coisas que eu quero pontuar com vocês. Mas essa semana, ontem, eu passei para vocês um trabalho avaliativo. Esse trabalho avaliativo vocês podem pesquisar nas vídeo-aulas, pode pesquisar no livro, tá? No livro que nós usamos, na língua de língua portuguesa, para poder fazer ele super tranquilo, tá? É um trabalho que vai fazer, como diz outro, todo mundo tem possibilidade para tirar a nota máxima, e eu sei que vocês vão tirar. Façam as tarefas direitinho, postem para mim lá no e-mail, eu sei que vocês tiveram alguma dificuldade com o classe 1, mas fiquem à vontade, organizem direitinho para a gente fazer a pontuação. Hoje eu vou dar para vocês a revisão do texto narrativo, narradores, lembrando que isso é uma revisãozinha já para ajudar no trabalho. Vou fazer a correção de sinônimos, sinopse, linguagem, coloquial, ok? Então, vamos lá? Vem comigo? Então, texto narrativo. O texto narrativo é aquele que conta uma história. Os seres envolvidos em uma narrativa são chamados de personagens, podendo ser protagonistas, ou seja, os mocinhos, e sendo antagonistas, os vilões, ou personagens secundários, aqueles personagens que são secundários. Mas, ah, professora, pode ser só protagonista? Pode ser só antagonista? Pode ser misturado? Ele pode ser um protagonista que também é antagonista? Sim, pode, a gente pode ter os dois lados da moeda, ok? E a gente vai ter também, no texto narrativo, o tempo e o espaço. O tempo, por exemplo, um mês, uma semana, uma hora, duas horas, três horas, e o espaço? É no jardim, é em casa, é em São Paulo, é no Rio, é em Goiânia, onde que se passa a história? No Brasil? É não? Na África? Não? É na Espanha? Não sei. Então, esse é o espaço, né? Também são elementos da narrativa, auxiliando na compreensão do texto, a partir, faltou um R, um R, um R, da época e do espaço em que os fatos se desenvolvem, respectivamente. Enredo é o conjunto de fatos que compõe uma narrativa, dividido entre situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho. E não pode esquecer que em um texto narrativo, nós temos também um título. Por exemplo, um texto narrativo pode ser um conto, pode ser uma novela. Lembra quando eu digo a diferença de novela, né? Não é novela da Globo, novela da Record. É uma novela que a gente fala que é uma literatura, uma obra, um livro, né? Que conta uma história que tem personagens principais, que tem protagonista, tem antagonista, tem personagens secundários, ok? Então tá. Vamos agora para os tipos de narradores, porque se tem uma narrativa, tem narrador. Narrador e personagens. Participa da história como personagens e pode ser protagonista, antagonista ou personagens secundários. Faz o uso da primeira pessoa. eu e nós. Primeira pessoa singular e primeira pessoa plural. Narrador, observador, observando. Participa da história, somente expõe, não participa da história, somente expõe os fatos como alguém que apenas observa, assiste os acontecimentos. Ele tá ali na história, mas ele só tá observando o que tá acontecendo. Para isso, ele emprega a terceira pessoa. Ele, ela, eles, ela, um menino, a vizinha, ok? E é bem por aí, assim. Agora, vamos lá? Vamos, agora a gente já falou dos narradores, já falou do conto narrativo, do texto narrativo. Agora vamos para a correção de sinônimos. Sinônimos. Sinônimos de amor é amar. Toda vez que eu escuto essa música, eu dou aula de sinônimos, eu sempre lembro dessa música. Quando o coração, né? Então, sinônimos. Releia o trecho da fábula Assembleia dos Ratos. Compare a palavra destacada às informações trazidas no verbete do dicionário. Os Ratos foram saindo de fininho com as desculpas mais esfarrapadas. Lembra que no último vídeo a gente fez, nós lemos esse texto? Então, número 1A. De acordo com esse verbete, quantos sentidos a palavra esfarrapada possui? Com qual deles a palavra esfarrapada foi utilizada no trecho da fábula? Olha lá. Aí em cima tem esfarrapado ou esfarrapada. Adjetivo. Adjetivo. Que é pouco lógico e coerente. Adjetivo. Maltrapilho ou vestido com farrapos ou roupas sujas e velhas. Na número 1, letra A. Dos dois sentidos. Com o primeiro sentido é um pouco lógico ou incoerente. Qual o sinônimo foi trazido no significado 2 do verbete para a expressão esfarrapado? Ficou o quê? Maltrapilho, né? C. Caso a palavra destacada no trecho da fábula fosse trocada por maltrapilhas, o sentido seria o mesmo? Explique. Não. Pois no trecho da fábula, farrapadas refere-se a desculpas sem lógica. E maltrapilha significa que a pessoa que se veste com farrapos, ou seja, roupas muito gastas. Letra D. Pesquisa indicionais para avas com o mesmo sentido de maltrapilho. E esse eu vou deixar, né? Para vocês terem pesquisado aí. Mas maltrapilho pode ser o quê? Roupa rasgada, largado. A gente fala muito largado, né? Ah, fulano foi. Uma roupinha simplesinha, né? Uma roupinha tão gasta. E o meu filho vai dizer, ah, fulano, é uma roupinha tão gasta. Sendo que roupa fosse tudo, né, gente? Dois. Os dicionários geralmente apresentam a definição das palavras por meio de outras expressões. Por meio de outras expressões, com um sentido semelhante. Observe a frase. A roupa ficou esfarrapada após ter sido lavada. De acordo com o verbete acima, quais palavras podem substituir a expressão em descarte nessa frase? Apresentando o mesmo sentido. A roupa ficou velha. Então, seria dois velha. Palavras que apresentam sentido semelhante são chamadas de sinônimos, né? Então, vamos lá. Três. Leia as duas manchetes a seguir e observe as expressões em destaque. Obra completa de Wally Salomão é reunida em um livro. Talita Rebouça transforma livro em musical e lança obra para o público adulto. A obra possui o mesmo sentido nas duas manchetes? Não. Pois, na manchete A, a obra refere-se ao conjunto de livros de Wally Salomão, publicou ao longo de sua vida. E, nesse caso, o termo livro faz referência a uma nova publicação do autor. Na manchete B, obra, apresenta o mesmo sentido de livro, né? Lança livro para o público adulto. Vamos na letra B. Em qual das manchetes a palavra destacada são sinônimos? No caso, na manchete B. Leia a seguir o trecho do vocabulário trazido no final do filme, O Surfista e o Sertanejo, Encontro do Mar com o Sertão. Nessa história, Beto, um menino surfista, mudou para o Sertão Nordestino, onde conhece João, um garoto sertanejo. É meio que um repente, né? Então, veja o significado de alguns termos do carioquês, usado por Beto. Caraca, a expressão que indica surpresa, maluco, é um indivíduo, maneiro, muito bom. O pernambuquês, veja agora, pernambuquês, veja agora o significado, com algumas palavras, o pernambuquês usado por Sertanejo. Acochar, amuado, aperreado e arretado, arretado, né? Letra A. O trecho apresenta o vocábulo, o vocábulo das quais, de quais falares, a que regiões eles são vinculados. Ó, os falares do carioquês e do pernambuquês, a região Sudeste Rio de Janeiro e a região Nordeste Pernambuco, ok? Quais dessas expressões são sinônimas? Que significado elas têm em comum? Aí nós temos maneiro e arretado, que significa algo muito bom. Aí vamos lá. Ah, tá. Tem essa aqui, ó. Na região onde você viu, qual dessas duas expressões esse nome é mais usado? Em outras palavras que você conhece. Pra nós é que é bom demais, dá conta, né? Ou se não, é mais maneiro, né? Mas geralmente é bom demais, dá conta. Ai, ai. Agora nós vamos lá pra 15, que a gente vai falar um pouquinho das fábulas. Lembrar das fábulas? Sei. Liga os animais a seguir as características, virtudes e defeitos. E o que eles costumam apresentar. Então, eu tenho o lobo. Vocês vão ligar ele no mal e feroz. A cobra, perigosa, ardilosa, né? O leão, valente e corajoso. O cão, fiel e amigo, ok? Vamos que vamos. Então, continuando. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Nas frases seguintes, são destacadas algumas características das pessoas. Complete-a com o nome do animal que se relaciona a cada uma dessas características. Então, aí nós temos a letra A. Rafael é manso como um cordeiro, né? E Marcelo não ganhou a corrida porque estava mais devagar que uma tartaruga. C. Júlio parece um pavão, porque ele é todo vaidoso. Carolina tem a agilidade de uma lebre, né? Aí tem a maioria das fálabas, apresentam animais como personagem, eles pensam, falam, agem como seres humanos. E vivem situações que podem acontecer com as pessoas na vida real. Gente, as fálabas é um texto narrativo, onde a gente vai encontrar personagens, mas esses personagens podem ser animais. Na verdade, a maioria são animais com características humanas, tá? E aí vai ter o protagonista, o personagem principal, o protagonista, o antagonista e sempre vai ter uma lição de moral. Então, a gente tem o título, começo, apresentando a data, o tempo, que é o tempo, um mês, um ano, um dia, um entardecer. O tempo, o espaço, onde está passando, foi na floresta, foi num bosque, foi numa montanha. Geralmente, quando é questão, como é fábula e aparece animais, então seria crônica ginária, né? Tem animais falantes com características humanas, ok? Perfeito, vamos continuar, então. Então, aí a gente tem aqui, ó, a Leia fala, o lobo e a garça, observa as características dos animais que aparecem. Aí tem o lobo e a garça aí, vem embaixo no 3. Relacione os personagens... Na 3 nós temos aí, relacione os personagens dessa fábula às características que ele representa. O lobo, gente, o lobo, ele é o quê? Ingratidão e astúcia, né? E a garça, ela é bondade e generosidade. Então, ficou 2 e 1. 1. Pesquise as fábulas abaixo e escreva quais são as características dos animais que participam de cada história. O sapo e o boi. O sapo, ele é feio, pequeno e invejoso. O boi, belo, grande, robusto. B. A raposa e as uvas. A raposa é sorberba, orgulhosa, arrogante. E a cigarra e a formiga. A cigarra é tranquila, despreocupada, sossegada. E a formiga, preocupada, esforçada, trabalhadeira e prevenida, né? Aí a gente vai dar um saltinho aqui. Vai falar um pouquinho da fábula. Aí nós temos o viajante e a ursa. Essa fábula é muito bonitinha. Aqui, está vendo? É pequenininho, mas tem começo, meio e fim. E lição de moral. Sempre quando fazemos uma fábula, tem que ter todas essas partes, partículas, tá? Então, vamos lá. A fábula da página 18. Indique na fábula o viajante e a ursa. Os personagens principais. Quem são? O viajante que se fingiu de morto e a ursa. B. O personagem que tem menor participação na história. Ou seja, o personagem secundário. Quem que foi? Foi aquele viajante que subiu na árvore, né? C. O tema ou a ideia central do texto. A verdadeira amizade, né? D. O acontecimento gerador de conflito, a parte do qual a história se desenvolve. O encontro com a ursa, enorme e faminta, né? Letra E. Os três que indicam as falas dos viajantes. Aí eu pus aqui a travessão, ficou até um pouquinho grande demais esse. O que foi que ela cochostou no seu ouvido? Ela disse que eu nunca mais viajar, eu nunca mais viajar com amigos que me deixo sozinha na hora do período. Dois. Nesta fábula, é possível identificar o tempo, o lugar onde ocorreram os faltos? Explique. Não. A fábula não é especificada quando os fatos ocorreram. Apenas é dito que os viajantes estavam em um caminho qualquer, não é verdade? E três. Além de esperto, quais outras características podem ser atribuídas ao viajante que subiu na árvore? Circúlias. Covarde e também um pouco o quê? Medroso, né gente? Continuando. Releio o trecho a seguir. A ursa aproximou-se do que estava deitado, cheirou, lambeu, olhou de pertinho e foi embora. Identificou a alternativa apresenta a possível intenção da ursa. Verificar se o viajante estava o quê? Morto, né? Na fábula, o viajante a ursa, o narrador é? Narrador, personagem, narrador, observador, né? Narrador o quê? Narrador, observador, certo? Perfeito. As frases a seguir referem-se aos fatos que compõem a fábula lida, numérios e na sequência em que eles ocorreram. Então, primeiro, a gente teve o quê? Os dois viajantes andavam em um caminho quando se depararam com uma ursa faminta. Um dos viajantes, o dois aqui, um dos viajantes mais perto subiu em uma árvore. O outro viajante deitou-se no chão e fingiu-se de morto. A ursa aproximou do viajante deitado no chão, cheirou e foi embora. O viajante desceu da árvore e quis saber o que a ursa teria contado ao companheiro. Certinho? E depois nós temos aí, ó, a sete. Releia a moral da fábula. É na hora do perigo que conhecemos amigos, é verdade. Subir as frases a seguir que indicam quais são os objetivos dessa moral. Dar conselho, fazer uma gozação, criticar uma situação. Dar conselho e criticar uma situação. Bem, explique que ensinamentos ela pretende transmitir. É nas situações mais complicadas que vemos verdadeiramente quem são os amigos dispostos a nos ajudar e que não nos abandonam. O título da fábula, O Viajante e a Úrsula. Ops, perdão. A moral dessa fábula é apresentada pelo narrador ou pelos personagens? No caso, pelo narrador da história. E o oito, o título da fábula é Os Viajantes e a Úrsula. Sabendo que a fábula, os personagens geralmente são citados no título sem revelar o assunto da história, crie aqui outro título que poderia ser dado a essa fábula. Aí, gente, isso aí é pessoal. O que vocês acham? A Úrsula, a Úrsula conselheira, porque no final ela dá um conselho para ele. Ela não ataca ele, mas ela dá um conselho para ele. Bom, vamos agora para a sinopse lá na página 38, 38 ou 39. Gente, o que é uma sinopse, hein? Olha, sinopse é um resumo simples e rápido que apresenta informações essenciais do livro a que se refere, buscando chamar a atenção do leitor. Ela pode ser publicada, por exemplo, em catálogos, na internet, em jornais e revistas. E em cadernos e seções específicas. Ou, por exemplo, pode ser, isso aqui é um livro, né? Que é o Hugo, a invenção de Cabret, mas também tem o filme dele, tá? E a gente usa, faz a sinopse deles, né? Então, tem que ser bem sucinta, não é spoiler, é totalmente diferente, mas tem que ser bem pequenininha. Ok? Vamos para cá. Qual que são essas características? Olha, nós vamos ter um título, a introdução, a apresentação do livro, de um filme, de uma música, do autor, do qual vai se falar. Porque a sinopse, ela pode ser de um filme ou de um livro. O desenvolvimento, a gente vai desenvolver rapidamente a história sem contar muita coisa, porque a gente tem que deixar o leitor curioso para ele comprar o livro, para ele ir no cinema assistir. E a conclusão que fecha. Qual que é essa linguagem? Que linguagem se usa? A linguagem empregada em uma sinopse deve ser acessível ao leitor, focalizando os aspectos mais interessantes do objeto, livro, filme, peça de teatro, entre outros, sem dar muitos detalhes, a fim de que o destinatário fique instigado e se interesse para conhecer a obra como um todo. Ok? E aí nós temos aqui um exemplo que eu coloquei de zootopia, tá? Tenho esse exemplo de zootopia aqui. É muito bom e muito interessante. Quem já viu o filme de zootopia? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, estaliano e alemão. E o português? Aí varia. Ou seja, não sabe. Linguagem coloquial. A linguagem que a presença traz da fala cotidiana é denominada linguagem coloquial ou informal. Isso é uma linguagem que se aproxima de uma conversação. Essa linguagem constitui-se de uma variação linguística empregada em situações informais de comunicação. Gente, sempre quando a gente estiver em uma situação informal, a gente pode usar. É apropriado quando há proximidade, familiaridade com o interlocutor. Quanto mais próximo dele, mais informal tende a ser a linguagem. Quanto mais distante, mais formal deve ser a linguagem empregada. A gente só faz a linguagem formal, essa coloquial, com quem a gente tem bastante intimidade. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigada.